Alô, naturalmente, pra mim é uma felicidade estar aqui com vocês nesse encontro maravilhoso. E, aliás, é tempo de encontros mesmo, é tempo de Natal, é tempo de presentes, né? E o melhor meu que eu posso dar a vocês é, sem dúvida alguma, o meu canto e o meu amor. Esse mesmo amor... Esse mesmo amor que vocês têm me dado desde o nosso primeiro encontro, né? E até parece que foi ontem, esse primeiro encontro, né? É, até parece que foi ontem, não, parece que foi hoje, quando nós, cabeludos, invadimos, né? Invadimos os palcos pra conquistar o nosso pedaço ou o nosso espaço, né? É, foi a guerra santa do rock, a invasão das guitarras, é, a invasão das guitarras. Quando nós, cabeludos, cachos, é, quando cachos, cabeludos, ou sei lá o quê, né? De repente eram ligados por fios incríveis que faziam aquela zoeira incrível, zoeira trava. E tudo isso era um todo, um todo chamado Jovem Guarda. Vinha voando no meu carro, quando vi pela frente, na beira da calçada, um produto desprecente. Veio um pisca-pisca para o esquerdo e entrei, a velocidade que eu vinha, não sei. Vim no pé, obedecendo ao coração e parei. Arena, conta, não. Broto desprecente, nem sequer me olhou, insisti na vizinha, mas não funcionou. Pegue o broto, seu caminho, sem nem ligar, sei que algum dia ela vai voltar. E a vizinha dessa vez, eu sei que vai funcionar. Guarda, filtrou. Guarda, muito vivo de longe, me acenava. E pela cara dele, eu vi que não gostarão. Falei que foi do filho, quem atrapalhou. Minha carteira, cruxadrez, levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira, um ao lado, levou. Entrega o jogo, seu caminho, sem ligar. Sei que a almeia, ela vai voltar. E a buzina dessa vez, eu sei que vai funcionar. É, dentro de carros, de carros, de caramelo, de caramelo e coisas mais, né? Coisas até tipo de cinema e beijos e coisas assim, né? Pega o lado. Não tá bom. Falei que foi doida. Falei que foi doida. Falei que foi doida. Falei, amigo, fez o beijo que eu dei. Nela dentro do cinema. Todo mundo ouviu me condenando. Só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber Vejo que o veneno fez barulho sem querer ir Fiz teste, todo mundo olhou Com a cara na boca muita gente ficou Fiz teste, fez o tapa que eu levei Pela gente em cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava banhado Agora lá em casa todo mundo vai saber Nada que eu levei, me parou de ser doer e ir Fiz teste, todo mundo olhou Com a cara na boca ainda é mais de bom Fiz teste, 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 teste O meu cowboy é terra É, o meu cowboy é terra, o seu cavalinho azul Atirando balas Não, atirando balas não, atirando balas Balas de açúcar É, as balas dele são assim, são as mais doces O meu amigo Erasmo K É, as balas dele são assim, são as mais doces Meu bem, a gente diz que Deus é de lucir o mar Eu olho e vejo o peito e não há nenhum problema E digo, não, vivo, não, não assiste, faça a pista Eu quero procurar meu coração Garotinho, o cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, a gente chora, diz que vai embora Insiste que eu me peça Desculpa sem demora e digo, não, por favor Não insiste, faça a pista Não quero torturar seu coração Então a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Digo, não, digo, não, digo, não, não, não Digo, não, digo, não, digo, não, digo, não Garotinho, o cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Apoio 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 Apoio